Aos ouvintes de perna, escreveu uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe, num toque de amor Aos olhos do pai Aos ouvintes de perna, escreveu uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe, num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não me lembra mais Tá, tá bem